E ele começou a passar fome. Convenceu um fazendeiro a contratá-lo para alimentar seus porcos. Mas ele estava tão faminto que as cascas que alimentavam os suínos começaram a parecer saborosas. E depois, ninguém dava mais nada para ele. Finalmente, ele recuperou o bom senso. Em casa. Até os criados de meu pai têm comida suficiente. Até para aguardar. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa. Pedir a meu pai para me contratar como seu criado. E então, ele foi. Ele ainda estava muito distante de sua casa. Quando seu pai viu ele vindo. E ele sentiu tanta pena. Que saiu correndo até seu filho. E o abraçou. E o beijou. O rapaz disse. Pai, eu pequei contra o céu e contra o senhor. Não mereço ser chamado de seu filho. Mas seu pai chamou os criados e disse. Tragam a melhor túnica da casa e coloquem nele. Ponham anéis em seus dedos e sapatos em seus pés. Matem o melhor boi. Precisamos comemorar com uma festa. Meu filho estava morto. E está vivo novamente. E então, o irmão mais velho, neste momento, estava trabalhando nos campos. E quando voltou para casa, ouviu barulho de música e dança. Chamou um dos criados e perguntou o que estava vendo. E ele contou. Então, o irmão mais velho ficou muito zangado. E se recusou a entrar em casa. Seu pai saiu e tentou falar com ele. Mas ele não ouvia. Eu tenho trabalhado para o senhor. todo esse tempo, todos esses anos, e nunca desobedeci o senhor. E todo esse tempo, o senhor não me deu nem ao menos um bode para fazer uma festa com meus amigos. meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo volta, gasta todo o dinheiro com rameiras. E para ele, o senhor mata o melhor boi. Por favor, disse seu pai. Por favor. Tente compreender. Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas é certo comemorar. Seu irmão estava morto. E está vivo agora. Estava perdido. E agora se encontrou. A religião dominante, com a ajuda dos tradutores tendenciosos que torceram as palavras de Deus, criaram uma religiosidade toda bonitinha, onde ensinamentos espirituais importantíssimos foram embelezados e se tornaram lindas histórias românticas na cabeça do povo. Como a história do chamado filho pródigo. O que significa pródigo? Pródigo significa gastão, gastador, perdulário. Pródigo é aquele que gasta demais. Pessoa que tem a facilidade de gastar dinheiro. Perder dinheiro. Você que está me ouvindo, nesse momento, se você gosta de gastar, gosta de mostrar que tem, se você é daqueles que faz questão de querer provar tudo que o mundo tem de bom, ah, eu gasto mesmo, o dinheiro foi feito para gastar. Você também é um pródigo. Então, na verdade, a parábola do filho pródigo pode ser lida, sem muito rodeio, como a parábola do filho gastador. A parábola do filho gastador é ensinada como se fosse um lindo roteiro de Hollywood. Mas, na verdade, é apenas o caso de um sujeito imaturo e irresponsável. Um rapaz que acreditava que viver é gastar, é ostentar, é ter tudo de bom. Lembre-se, pródigo não é qualidade, pródigo não é elogio. Ser pródigo é defeito. De acordo com o costume da época, relatado na Bíblia, um filho poderia solicitar sua parte na herança ao pai antes do pai morrer. E foi o que aquele indivíduo fez. Ele solicitou a parte dele, pegou aquilo que ele tinha direito e saiu e foi viver a vida, como se diz. Gastou com mulheres e bebidas até não sobrar mais nada, como se já tivesse saído de casa contando com a bondade do pai para retornar. E hoje em dia, nas igrejas, não é muito diferente, não. Muitos se aproximam de Deus, começam a chamar ele de pai, solicitam a benção dele, quer dizer, se aproximam de Deus para conquistar as coisas. E uma vez tendo conseguido aquilo que querem, eles param de ir à igreja e voltam a viver como sempre viveram. Ou seja, continuam vivendo como sempre viveram. Conquistam a benção, o material, como eles dizem, e vão viver a vida, vão gastar, vão aproveitar. E depois, quando perdem tudo, eles voltam a buscar a Deus. E por que fazem isso? Porque estão sempre se escorando no infinito amor de Deus para atenderem a seus desejos egoístas de consumo. Como esse filho gastador fez no relato de Yeshua. Parece que já saiu contando com a bondade do pai. E de fato, ele gastou tudo, perdeu tudo e voltou. Mas num ponto, ele fez aquilo que era adequado se fazer numa situação dessa. Ele voltou por baixo. Ele resolveu se humilhar ao pai. Vou me humilhar ao meu pai, vou dizer para ele que eu pequei. Ele resolveu voltar por baixo, sem nenhuma arrogância. Mas hoje em dia, é o contrário em termos de igreja. Os filhos gastadores, eles costumam voltar por cima de cabeça erguida, como se Deus fosse empregado deles ou coisa parecida. Eles estão sempre repetindo a mesma velha frase. Eu tenho um pai que é amoroso. Deus é amor. O nome dele é amor. Eles não querem se humilhar a Deus. Eles querem obter vantagens. E há, é bom. Mas veja lá como é que você anda interpretando esse conceito de Deus amoroso. A maioria dos incautos costuma usar expressões como Deus é amor. Deus é um pai amoroso. Eu sirvo a um Deus de amor. E etc. Considerando que o amor de Deus consiste em ele te atender toda vez que você quer. E aí você quebra a cara por vontade própria. Já não faz nem força para evitar de quebrar a cara. E quando volta, volta achando que Deus tem que vir correndo com o tapete vermelho e estender para você. Amados, não caiam nessa cilada. E há, o Deus eterno não é seu empregado, não é seu mordomo, nem seu e nem de ninguém. Primeira epístola de João, que ela lá para o final da Bíblia. Primeira de João, explica para quem quer entender. Para quem quer entender, ela explica. O amor de Deus consiste, na verdade, em que? O amor de Deus consiste em ele ter enviado parte de sua própria natureza em corpo de carne para sofrer a morte que nós humanos merecíamos sofrer. E o amor a Deus, da parte dos humanos, consiste em nós guardarmos os mandamentos dele. Quer dizer, se eu consigo entender que Deus me ama e ele se preocupa comigo e cuida de mim, consequentemente, eu tenho ou teria prazer em me focar na obediência a ele. Yeshua diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Mas tem um grupinho por aí que coloca essa questão da seguinte forma, bom, eu sou humano, eu não sou perfeito. Logo, é impossível obedecer tudo que está na Bíblia, porque eu sou falho, Deus já sabe disso. E como Deus é amor e é infinitamente maior do que eu, ele sabe de todas as coisas e vai me atender porque eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Ponto. É isso que alguns andam acreditando ou a maioria anda acreditando. E está cheio de gente por aí que se pega nisso, de verdade. Não se iludam, a palavra de Deus foi dada para nós moldarmos a nossa vida terrestre. É possível sim obedecer o que está escrito. Mas para isso entra aquele princípio de Lucas 14,33. Aquele que não é capaz de abrir mão do que tem não pode ser meu discípulo. Temos que aprender a abrir mão do nosso eu e colocarmos a vontade de Deus acima da nossa. Como diz em Mateus 9,23, na tradução mais literal. Alguém quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, pegue sua cruz e venha atrás de mim. Tradução mais literal. Se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, pegue sua cruz e venha atrás de mim. Yeshua diz venha atrás de mim porque ir atrás dele é uma expressão forte. É você seguir o espaço dele. É você olhar para ele e ir no rastro dele. Acompanhando as pegadas dele. Ou seja, você olha para frente e enxerga Yeshua como aquele que dirige a sua vida e se esforça para fazer o que ele deixou como exemplo. Segue a sua vida como se você estivesse andando e Yeshua andando na sua frente. E você vai seguindo e olhando o exemplo dele e o que ele ensinou e o que ele falou. Você está indo atrás dele como ele disse. Quando o filho gastador voltou e o pai o acolheu aí tem outra vertente na história. O filho mais responsável que estava com o pai ele foi tomado de um ciúme. Você precisa entender qual é a lógica de Deus. Tudo que Deus faz tem lógica. A lógica de Deus é se focar em resgatar aquele que está perdido. Deus ama o que já está com ele mas ele se foca mais em resgatar o que está perdido. Se eu já sou filho de Deus eu não devo ficar me comparando com o outro. Tipo Deus deu ao outro aquilo que eu queria ter mas ele não deu pra mim. Quem é de Deus realmente se alegra em ver a vitória de seu próximo. Gosta de ver Deus levantando aquele que estava caído. O filho pródigo o filho gastador ele não é exemplo pra ninguém. Se você decidir sair pro mundo com a intenção de atrair mais amor da parte de Deus você estará incorrendo num erro grave estará tentando manipular a bondade de Deus. Porque muita gente aí vê o filho pródigo como exemplo exemplo de recebimento de misericórdia. Mas Projeto Reina te diz o seguinte não se expele nem no filho gastador e nem no filho responsável se expele no pai deles o pai deles dois é o exemplo na história. Quem é capaz de reconhecer sua pequenez sua condição pequena diante de Deus e se humilhar diante de Deus esse é digno de receber tudo das mãos de Deus. Mas quem é capaz de conciliar as diferenças e conciliar os ânimos como aquele pai fez com os dois filhos esse é mais digno ainda e receberá muito mais honra do que os dois filhos juntos. Pense nisso.